Como é que é a malta dos carros, das motas e das viagens? É que aqui no meu canal não é só carros, não é só motas e não é só viagens. O meu carro tem as três vertentes. E pois, às vezes também tem outro tipo de conteúdos, eventos, que também faz parte. Também temos bikes, temos vários projetos aí para vos apresentar. Por isso, o meu canal não é só carros, não é só motas e não é só viagens nem eventos. Por isso, aquela malta que me escreve a dizer, epá, não tens metido carros ou motas? Eu compreendo, mas tem que haver conteúdo para tudo. Para todos, eu não posso trazer todas as semanas o mesmo conteúdo. E aliás, se ainda não és inscrito no canal, porquê que ainda não subscreveste? Isto assim não dá nada. É que depois, todos os subscritores do meu canal têm que levar com o mesmo discurso todos os vídeos, não é? Porque tu que não és inscrito, também não subscreves. Agora, põe aí a mãozinha na tecla de subscrever, não me custa nada. Dá-se aí uma força ao canal para crescer mais um bocado. E poder trazer mais e melhor conteúdo. Também podes ir deixando já aí o teu like. Não esperes pelo fim do vídeo para deixar o like. Depois esqueces, acaba o vídeo e acabas por não deixar o like. Por isso, carreguei na mãozinha azul, dedinho para cima. E então, agora nesta altura aqui do Corona, estamos todos aqui a passar um período um bocado difícil, delicado. Mas não é para isso que estamos aqui. Hoje estamos aqui a fazer mais um car vlog. E o assunto que eu vos trago hoje é que vocês perguntam-me porquê é que eu não trago mais conteúdo de carros e de motas. Ou então, quando trago carros e motas, vocês perguntam-me porquê é que eu não trago conteúdo de viagens. Epa, eu não consigo trazer tudo ao mesmo tempo. Eu ultimamente tenho trazido frequentemente um vídeo por semana. Atualmente estou a trazer dois e às vezes até mais vídeos. Mas não dá para trazer, eu não consigo trazer mais vídeos, maldito. Pois a questão é que eu trago vídeos de carros e motas. Vocês dizem-me, epá, porra, tu nunca és a medo das viagens e não sei o que. Até curtir o teu canal por causa das viagens ou vice-versa. Eu ponho vídeos de viagens e vocês ficam logo, porra, eu numa semana, se não me der um vídeo de um carro ou de uma mota, tenho aí meia dúzia de caramelos que vão logo cabo de juízo. Pá, eu agradeço-vos. Fico contente porque, na realidade, se vocês me escrevem é porque gostam do conteúdo. Eu tento-vos trazer. Tenho conteúdo gravado. Aliás, vou trazer aí os vídeos da mota quando fui ao circuito. Mas, pessoal, eu não consigo fazer tudo. Estou a gravar. É uma coisa, depois é preciso o trabalho de edição. Vocês tenham calma lá convosco. Acalma lá os cabelinhos. Porque isto, o corona está quase a passar. E a gente vai poder aí gravar mais conteúdo. E trazer mais conteúdo fixe e correrinho. Mas sabem como é? No meu canal tento agradar a todos. Trago-vos vários tipos de conteúdos. Conteúdo variado. E, na realidade, não conseguimos agradar a gregos e a troianos. Por isso, vai haver semanas em que eu vou trazer, provavelmente, vídeos de viagens. Vai haver semanas em que eu trago vídeos de carros ou motas ou outro tipo de coisa. Eu até posso filmar aviões ou barcos. Aquilo que vocês me trouxerem, eu filmo os vossos projetos. Vocês digam-me aquilo que gostavam de ver no canal. Eu trago-vos na medida do possível. Segundo as minhas competências. E, pronto, projetos diferentes. Temos projetos de carros que estão originais. Temos projetos de carros que estão no tuning. Temos projetos de carros que é só mecânica. Quando estava a dizer do tuning, estava a falar de tuning exterior. A parte estética. Temos, quem fala de carros, fala de motos. É a mesma coisa. As viagens, eu vou a sítios que provavelmente não vos interessa. Ou, provavelmente, até vos interessa. E vocês vão ficar tentados em lá ir. Por isso, já sabem. Se precisarem de alguma dica, alguma informação. Estejam à vontade. Escrevam. Pois há outra coisa, malta. Para quem é novo aqui no canal e não sabe como é que os meus vídeos são editados. O conceito do meu canal é editar os vídeos todos no telemóvel. Ou seja, todos os vídeos, mas todos mesmo os que estão no meu canal, foram editados com um telemóvel. À exceção de dois vídeos que foram os primeiros há uns 10 anos atrás. Mas, é mesmo trabalhar todo tipo de edição com um telemóvel e com programas gratuitos. Porque, na realidade, vocês depois passarem duas horas à frente do telemóvel com um ecrã pequenino, e estão a imaginar como é que ficam os vossos olhos, não é? Pá, podia até eventualmente vos trazer mais vídeos. Porque eu não sei o tempo que vocês demoram. Vocês ou os grandes youtubers ou o editor de vídeo demoram a editar um vídeo. Ah, mas os meus vídeos demoram o seu tempo. Eu faço um bocadinho de atenção aos detalhes. É a minha maneira de ser, trabalhar os vídeos. E são um bocadinho picuinhas. Então, às vezes, há aquele detalhe que não está como eu gosto e não trago vídeo. Então, às vezes, tenho que modificar a metade do vídeo e perco bem da tempo. Então, na realidade, depois de fazerem isso no telemóvel, não tem o mesmo ecrã, não tem a mesma manipulidade que tem numa televisão. E o que eu gosto é, porque o telemóvel é prático. Vocês pegam, fazem em qualquer lugar, quando tem uma pausa no trabalho ou assim. Mas não só, o interesse também é de vos mostrar que com pouco, se pode fazer bastante. Eu acho que o conteúdo do meu canal é bastante aceitável. A qualidade dos vídeos que saem, que têm saído, todos ou quase todos, em 1080, com 60 frames por segundo. Vocês têm a possibilidade de ver isso, a velocidade da vossa internet permitir. E, na realidade, vocês estão a ver um HD. Estão a ver todos os meus vídeos ou quase todos, 90% dos meus vídeos têm alta definição. Pronto, então, como eu vos estava a dizer, eu até vos podia filmar em 2.7K ou 4K, 4K hastes necessário, porque o YouTube não suporta. 2.7K, às vezes eu filmo, mas é se forem filmes curtinhos, mesmo para dar aquela qualidade. Mas é mesmo só isso, não adianta estar a filmar em 2.7K, se depois nem sequer o YouTube permite de vocês carregarem nesse tipo de fecheiro. Então, pronto, lá está, às vezes filmem 2.7K porque vocês entre transferirem o conteúdo da GoPro para o telemóvel, depois de editarem, gravarem para o telemóvel, há sempre uma certa qualidade que se vai perdendo. E, pô, o gajo estava ali com a máquina, com a picareta, até pensei que já me estava a saltar um pistão fora. Qualidade que se vai perdendo. Qualidade que se vai perdendo. Pá, vocês vão perdendo uma certa qualidade, então, gravar em 2.7K justifica. O que não justifica fazer um vídeo de 20 minutos em 2.7K porque depois vocês, quando forem editá-lo, fica bastante, mas mesmo bastante longo e lento o telemóvel para evitar isso. Isto é um daqueles, isto é um daqueles, eu não vou chamar Jeep, porque senão vocês dizem-me já que Jeep é a marca, isto é um daqueles SUVs, se eu tivesse mesmo de comprar um, pá, são qualquer coisa. Mas pronto, maltinha, hoje ficámos aqui com um vídeo pequenino, também para vos trazer um bocadinho de conteúdo e saber um bocadinho a vossa opinião. Vejam o resto dos vídeos do meu canal, digam-me o que acham, pá, comentem, deixem bastantes likes, partilhem nas vossas redes sociais, não se esqueçam de subscrever o canal e um grande abraço a todos e Dalho Gomes, fui! Tchau, tchau!